Neste vídeo, vamos fazer uma breve apresentação dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. O que são, para que servem, e por que experimentá-los. Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, ensina como podemos praticar exercícios espirituais, para termos um encontro íntimo, pessoal e profundo com Deus. Ele escreveu, entende-se por exercícios espirituais, qualquer modo de examinar a consciência, meditar, contemplar, orar vocal ou mentalmente. Os principais objetivos dos exercícios são, primeiro, ser uma escola de oração, promovendo uma profunda união com Deus. Segundo, desenvolver as condições humanas e espirituais, para que o exercitante possa tomar uma decisão importante na sua vida. Terceiro, ser uma ajuda para pessoa alcançar a liberdade de espírito, através da consciência do significado de sua existência, discernindo o que mais a conduz para a vida em plenitude. Os exercícios espirituais podem ser praticados em duas modalidades, vida cotidiana, ou retiros espirituais, através de um roteiro básico, com a duração de 30 dias. Ao longo das quatro semanas, a pessoa deve observar cinco passos importantes, antes de iniciar os exercícios espirituais. Primeiro passo, colocar-se na presença de Deus. Oração é diálogo. Nesse caso, diálogo com Deus. Ao iniciar a oração, dedique um tempo para tomar consciência da presença dele. Segundo passo, pedir a graça de Deus. Dizer o que quer e deseja. O mesmo pedido deverá ser repetido em todos os exercícios da semana. Terceiro passo, meditar a palavra de Deus. O que Deus está lhe dizendo através desta palavra? Durante o dia, recorde e repita diversas vezes a frase ou a palavra mais marcante. Quarto passo, dialogar com Deus. Fale a ele o que você tem sentido. Não tenha receio de manifestar os verdadeiros sentimentos e pensamentos suscitados em você. Quinto passo, faça anotações. O que mais te marcou anteriormente? Que sentimentos, emoções ou percepções a oração suscitou em você? Os exercícios espirituais são uma experiência de diálogo entre Deus e o homem, em quatro semanas, consideradas quatro etapas de um caminho progressivo, de maturação espiritual. Esperamos que você tenha gostado desta apresentação. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar os conhecimentos e a prática dos exercícios espirituais. Deus te abençoe.